Mas, Jucas, Jucas, desculpa, perdão, perdão, fala pra gente, fala pra galera aqui do Brasil e a galera que tá aqui nos Estados Unidos e no mundo todo, um pouco da sua história. Antes de a gente falar de como você chegou aqui nos Estados Unidos, fala pra galera como foi a sua infância, um resumo, resumo, né, com detalhes importantes, legais pra gente ouvir. Fala aí pra galera te conhecer um pouquinho. Minha esposa deve estar lá agora, meu pai do céu, ele vai começar a falar. E cadê a esposa? Ela, com três filhas, ela falou, amor, vai fazer uma bagunça lá, vai atrapalhar a live. Mas não, gosta de bagunça, cara. Podia ter vindo. Ela resolveu ficar em casa, mas tudo bem. Vamos ver numa próxima, se Deus quiser, né? Beleza. Eu falo muito, então vou tentar resumir ao máximo aqui. Eu nasci em Carapicuíba, na verdade nasci em São Paulo, na capital, no hospital lá, bem na Paulista ali, e aí morei minha infância inteira em Carapicuíba, né, Carapicuíba, São Paulo. E foi uma infância tranquila, meu pai sempre trabalhou muito com a minha mãe, e a gente não teve nenhuma dificuldade financeira assim, né, extrema não, de passar fome, nada, né. Minhas irmãs acabaram pegando, né, mas eu não. Eu já nasci meio que no berço de ouro, vamos dizer assim, né. Certo. E aí o decorrer desse tempo todo, a gente vai crescendo naquela infância, mas é um lugar, Carapicuíba quem não conhece, é um lugar muito carente, né, não é, tem seu lado rico lá, mas assim, onde eu cresci é meio que na periferia mesmo, né. E aí depois de um tempo, a gente mudou pra avenida, um lugarzinho melhor, meu pai e a mãe se separou, foi muito difícil pra mim, né, pequeno. Você tava na equidade? Eu tinha 14 anos mais ou menos, eu repeti na escola esse ano, fiquei meio que doidão da cabeça, porque a gente tem uma família ali estruturada, aí depois pai pra um lado, mãe pro outro, né, a gente ficou, fiquei meio bagunçado. Não é fácil. Não é fácil. Mas aí, enfim, a gente cresceu ali, eu sempre trabalhei com meu pai, meu pai tem um depósito de material pra construção, um beijo pra você pai, te amo. E... Ah, desculpa interromper, mas pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos hoje, é dia dos pais. Dia dos pais aí, ó. É dia dos pais, eu liguei pro meu pai hoje, deseja os filhos dos pais dele, ele ganha dois por ano, que tem aqui e no Brasil, né, das mães é uma vez por ano só, né, mas... Eu fiquei sabendo agora também. É, é. Caraca, legal. E aí, assim, aí, minha infância inteira trabalhando com ele, sempre trabalhei, ele sempre me ensinou a trabalhar, né, não ficar na rua, né, nesses negócios, mas eu sempre gostei de ir pela contramão, sempre gostei de fazer as coisas erradas, meu pai falava, não vai, eu ia, né. Então, mas... É, como a gente, assim que aprende, né? É assim que aprende, né? É, juventude é assim mesmo. Isso aí, aí, cara, praticamente, acho que por meu pai empreender, né, a minha mãe também, ela sempre empreendeu, ela teve uma creche conveniada com a prefeitura de Carapicuíba e eu sempre quis trabalhar pra mim também, vendo eles, né, meus espelhos, é, minhas irmãs também foram lá e fizeram uma parada pra elas também, uma creche, conveniu com a prefeitura, trabalhas pra ela também, sossegada, falei, vou montar minhas coisas, aí comecei, montei uma adega com um sócio meu, um Sardinha, vou até falar o nome dele aqui, não deu certo. O nome dele é, apelido dele é Sardinha? Sardinha, tem o narigão do caramba. É Santista também? Não, esse aí... Você tá tirando sarra aqui do Santos? Não, esse aí não tem nem time. Mas é um cara muito gente boa, eu amo ele. E aí abri uma sociedade com ele, não deu certo, a gente ficou um ano, mas, cara, eu falei, cara, preciso empreender outra coisa, preciso fazer outra coisa. Aí abri um depósito de material pra construção e saí nos meus 19, 18, não, acho que tinha já uns 20 ali, mais ou menos, né? E aí querendo trabalhar pra mim, querendo abrir meu próprio negócio, e era assim, chegava lá, a mulher falava, ó, é 450 o aluguel, eu falava, eu não tenho, o que nós você pode fazer, ela aí fica difícil, aí falava, não, vou pegar emprestado com alguém, pegava, abria ali, né, ah, vou comprar um negócio ali, comprar outro, era uma coisa meio que de criança mesmo, sabe, sem estrutura nenhuma. Sem experiência, né? Isso, sem experiência. A vontade tava ali. Tava ali, sempre quis empreender, sempre, né, depois mais pra frente eu vou até falar o motivo até de eu estar voltando, né, pra Brasil, porque isso tá no meu sangue, é o que eu quero pra minha vida, né, muita gente acaba não te respeitando, vem dar uma opinião ali, fala, nossa, cara, você tá voltando, isso aqui, mas ninguém entende o que cada um quer pra si mesmo, né? Exato. E aí, depois disso daí, comprei uma van, uma van, uma Ducato, e fui trabalhar na rua também, pra mim, né, pegar entrega, fazer entrega e tudo, entregava sacola. Comprou novo, usado? Comprei usado, comprei usada. Pagou, tipo assim, financiado ou pagou? Não, financiado. Legal. Aí, depois disso daí, cara, foi uma passagem também que eu fui entregar sacola, olha como que as coisas são, né? Eu fui entregar sacola, chegou lá, eu comecei a entregar sacola pro cara, aí eu falei bem assim, caraca, mano, olha quanto que eu entrego de sacola, nas notas tava lá, cada entrega que eu fazia era 15, 10 mil de sacola, de bobina plástica, eu falava, cara, esse cara ganha 100 mil, eu tô entregando aqui, eu ganho 300 conto na entrega, o dia inteiro, mano, e ele ganha 20, 15, 20, ou mais. Aí eu falei, ah não, eu vou começar a fabricar sacola. Aí eu comecei a fabricar sacola, cara, comecei a fabricar sacola, comprei uma máquina. Mas peraí, você falou, pô, o cara tá ganhando maior grana por causa de sacola, vou fazer, aí você, mas como é que você pesquisou, como é que faz? Aí você começa aquilo, né, você vai trabalhar, aí você chega no mercado, cara, é assim, lá em São Paulo, muita gente fazendo isso daí, muita gente entregando, né, Ducato, Fiorino, um monte de gente. Um abraço pra quem trabalha na entrega, que não é fácil, cara, eu sei que não é fácil. Você chega na frente do mercado, 7 horas da manhã... Pô, e se você quiser mandar mensagem pra galera, a tua câmera tá ali, ó. Eu sei que tem uma, duas, três, quatro, e a gente tem umas 20 lá no armário, mas se você quiser mandar mensagem, pode ir lá pra cá lá. Eu tô acostumado, é que eu tô perdidinho, cara, tô igual numa montanha-russa. Enfim, é... deixa eu lembrar, eu tenho um TDA forte. Tá falando da entrega, que a galera entrega bastante. Sim, sim, aí chegava no mercado 7 horas da manhã, a primeira entrega eu ficava lá. 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora da tarde. Peraí, peraí, você tá bem aí? Não, tô bem. Você olhou pra mim, tipo... Você viu, né? Eu vi, eu vi, eu vi. Você quer participar também? Eu acho que ele olhou... Eu tava me chamando. Acho que ele queria olhar pra mim. Galera, eu quero agradecer o Gabriel aqui, é a primeira vez que ele tá fazendo esse... Aí, qual tá? Ah, ele quer mostrar o... O tríceps. O tríceps dele. Ele tá forte, hein, mano? Tá, tá, tá. Tá comendo bastante. Agradecer que ele tá quebrando um galhão imenso aqui pra gente, valeu. Bora lá. Aí, cara, a gente fica 4, 5 horas esperando no sol, dentro da van, sai da van, entra na van, sai da van. Eu comecei a ver aquilo. Aí eu falei, cara, eu tenho que estudar porque eu quero ter minha fábrica de sacola. Eu acho que na vida tudo você tem um... Você começa a ver alguma coisa dando certo pra alguém, porque já tudo existe, né? Você só vai lá e copia. Aí eu falei, cara, eu vou copiar. Todo mundo copia. Todo mundo copia. Todo mundo copia. Ah, vamos dizer, 90% copia. Tem aqueles 10% que consegue... Os criativos. É, é. Ou ela, moça. Não sou eu. Aí eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou começar a fazer sacola. Aí comecei. Aí minha esposa também, ela é daquela pessoa que ela... Eu jogo fogo, ela já vem e já taca o álcool. Ela me ajuda muito. Taca gasolina lá, né? Ela sempre acredita nas minhas loucuras, né? Aí eu comecei. Vou estudar, vou começar a ver vídeo no YouTube. Qual máquina que eu compro? Aí eu fui ver uma máquina pra comprar. Tava 400 mil. Eu falei, o que é isso, cara? Ô, louco. O cara ganhando 300 contos por dia. Eu falei, sai fora de sacola, eu vou procurar outra coisa, né? Mas aí eu falei bem assim, e manual, fazendo a mão? Aí comecei. Você compra a bobina, plástica, que já tá pronta. Em vez de você usar a matéria-prima, você pega a bobina já pronta, o rolo. Ele vem com um monte de metro lá, eu nem lembro quantos metros vem. E você vai picotando e depois você joga ela pra fazer a alça, né? Na guilhotina pra fazer a alça. E aí eu comecei a ver umas máquinas de 2 mil, máquina de 3 mil. Ô, já melhorou, né? Falei, opa, dá pra eu fazer. Aí a bobina a gente compra, um abraço pro Éder lá da Zona Leste. Eu comprava as bobinas com ele, inclusive me ajudou muito. Fez um preço camarada que ninguém em São Paulo fez pra eu começar e ele me ajudou. Ó, eu vou te multar. Desculpa. Você fica olhando pra... Não, aquela câmera mostra os nossos patrocinadores, né? Sabe o que? Eu tô olhando ali, eu tô me vendo, né? Aí eu falo, vou falar pra lá, mas na real é isso aqui, né? E nesse patrocinador nosso aqui, pô, joga lá de volta, rapaz. Ô, Gabriel, por favor. Little Ledoló, você quer vir pros Estados Unidos? Não, olhar pra aquela câmera. Quer vir pros Estados Unidos da forma legal, com documento tudo certinho, com orientação de advogados muito experientes, que tem décadas de experiência. Little Ledoló pode te ajudar, tá bom? E o link deles tá aqui na nossa descrição. Depois dessa live você vai lá dar uma olhada. Bora lá, agora. Se você ficar falando pra aquela câmera ali, vai levar muito, hein? Não, mas sinta-se à vontade. Tô brincando só. É que eu vi o patrocinador, eu falei, deixa eu puxar. Você fez certinho, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês estão me ajudando, estão desaflorando o sonho que existe dentro de mim. Eu falei pra você que eu tenho a vontade de ser ator, de ser artista. Eu nunca, cara, isso aqui é muito novo pra mim. E eu tô gostando demais, cara. Muito obrigado. Isso aqui é... É amador ainda, nós somos amadores ainda. Nossa, que amadorismo maravilhoso. Tô me encaminhando. Eu só peço pra você me ajudar, cara, que eu esqueço, quando eu começo a falar, eu esqueço tudinho. A gente tava falando que você, ao invés de comprar máquina de 400 mil... Isso, isso. Ah, você vai pra de 2 mil. Isso, aí eu mandei um abraço pro meu amigo. Sim, aí o que acontece? Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Aí vendi minha van, né? Pra assumir a parcela, o cara me dava mais ou menos o que eu paguei ali e dava pra comprar. Aí eu falei, eu vou comprar. Aí comprei as máquinas. Mas, cara, do dia pra noite, você tá ganhando todo dia 300 reais por dia. Às vezes fazia duas saídas, pegava 600, não era ruim, né? Até paguei o parto do meu filho no hospital público, trabalhando na van, ralando muito, cara. E ganhava bem. Só que eu nunca tava confortável. Eu falava, cara, eu quero trabalhar assim, ter uma empresa, funcionário, sabe? Aquele sonho assim. Aí eu falei, não, eu vou fazer. Me joguei. Parei de ganhar 300 conto do nada. Mas peraí, você tava ganhando 300 por dia. Por dia. Certo? Quanto que é um salário mínimo no Brasil? 1.500? 1.500 por mês. Por mês, por mês. Eita. Então você tá ganhando 300. 300. Uma semana eu ganhava um salário mínimo. Mas te pergunto, ganhar 300 é uma coisa, mas quanto de lucro você conseguia tirar? Na época o diesel tava muito barato. Com 50 reais, eu rodava o dia inteiro praticamente. Então eu ganhava 250 praticamente livre, porque eu levava marmita e tudo. Não, mas os equipamentos pra você refazer, a obra-prima, essas coisas, quanto no geral, não custava muito? Ah, sim. Custava, na verdade, eu pagava numa bobina por quilo, né? Aham. Eu gastava mais ou menos de material, era pouco no começo, era mil reais de material pra começar, mais as maquinárias e já começava. Porque era tudo na mão, era manual. Eu não ia, se eu tivesse as máquinas de 400 mil, aí eu precisava de mais material. Mas como era só eu, aí eu ficava cortando lá com mil reais. Como você trabalhava na máquina pra... Cara, era cansativo. Eu chegava lá sete, oito horas e aí eu saía meia-noite, eu saía. Trabalhar pra gente, cara, não é fácil. A gente acha que, ah, não, é tranquilo, é pior do que quando você trabalha pras pessoas, porque você trabalha muito. É, quando você decide fazer o seu próprio trabalho, o seu próprio business, é muito trabalho. Tipo esse aqui, o podcast, né? Eu e ele, cara, é muito trabalho. A galera pensa que é só chegar aqui e fazer vídeo. Agora, no momento, sim. Mas pra começar, pra manter, pra atualizar, é muito trabalho. Não, e até quando eu cheguei aqui... Tipo, domingo, meu dia de folga, tô aqui. Sim, sim. Trabalhando, né? Não, eu cheguei, você já foi lá do outro lado no prédio abrir a porta pra mim, aí chega. Aí tem que falar, ô Gabriel, tem que fazer aqui, tem que não sei o quê. Então é uma dorzinha de cabeça, cara. Sim, a gente tem equipe no Brasil, faz nossas edições. É muita coisa que acontece atrás das câmeras. Eu imagino, cara. Vocês são rápidos, hein? Quando eu mandei o vídeo e a foto pra vocês, vocês já subiram, fizeram um vídeo. Mas aí é por causa da nossa funcionária, a Brisa, que ela tá assistindo. Ela tá controlando aqui o background. Cara, essa é a pessoa mais eficiente que eu conheço na vida. A Brisa. Meu irmão, ela é muito boa, cara. Não, ela me respondia na batata. Não, ela é... Pô, ela me puxou a orelha todo dia. E aí, Santista, criou o link da live? Desculpa, Brisa. Ô, Brisa, obrigada. A Brisa me deu uma tensão. Eu até fiquei com medo no sábado, porque eu perdi o voo, né? Perdi no voo na sexta. Aí eu falei, caraca, velho, é um sonho participar com os caras live. Não, e a Brisa perguntando pra mim, ó, o voo do rapaz atrasou, dá pra vocês fazerem. Aí eu assim, pô, mas você vai chegar às sete e meia... O avião ia descer às sete e meia da noite aqui, né? Em Orlando. Isso. São mais uns 20 minutos pra você te pegar um carro. Aham. Aí mais uns 20, 30 minutos pra chegar aqui. Sim. Meu irmão, é sábado. Vai chegar às 10 horas, 0 da noite. Não. Mas foi o horário que eu cheguei no hotel. Eu cheguei no hotel tarde, cara. Quase 10 horas. Não daria mesmo. É. Mas aí, graças a Deus, eu também falei, vou lá no meu Instagram. Aqui, graças a Deus, depois da live que eu fiz, eu ganhei 300 seguidores, cara. 300 seguidores. Legal. Eu tava indo pra Nova York, de carro com a minha esposa, e começou a chegar tanta mensagem, o pessoal, não vai embora não, não sei o quê. E ao mesmo tempo, mensagem e seguidor, mensagem e seguidor. Cara, eu achei aquilo surreal, eu nunca vi aquilo. Em um dia, eu ganhei 300 seguidores. Uau. Legal. Continuando crescendo, é isso aí. Demais, cara. Posso falar o nome do rador? Vai. Você pode falar o que você quiser. Você que é responsável pelo que você fala, não sou eu. Maravilha. Júnior Pena, cara, obrigado de coração. Então, você ativou, né, tudo que eu tava guardado dentro de mim, que um dia eu até meio que deixei um pouco guardado, um pouco esquecido devido às críticas, a muita coisa que aconteceu na minha vida, e você acabou ativando isso daí novamente. Muito obrigado, Júnior Pena. Um abraço. Então, é isso. Legal, legal. Então, tá, trabalhou bastante. Isso. E falou, não, 300 merregas por dia não é o nosso suficiente, eu quero mais. Quero mais. Aí eu fui abrir a fábrica de sacola, né, isso aí eu ganhava 300 conto na van, aí do nada você para de ganhar, porque você vai acreditar num algo que é seu, que é a sacola. Só que eu vi a sacola como algo muito grande, eu falava, cara, eu vou fazer dar certo. Aí você começa a pensar bem assim, é você sozinho, cara, se não tem funcionário, é você sozinho. Então, eu falava, cara, se eu ganhar tantos por quilo na sacola, se eu vender tantas toneladas, eu ganho tantos reais, isso por dia. Mas aí eu vou precisar ir lá no comércio do seu João, da dona Maria, do fulano de tal. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. Se depender de mim, vai dar certo. Aí eu comecei. Antes de sair da van, eu já fazia o seguinte, eu ia lá no comércio dar a sacola e eu falava, ô cara, só que ele vendia bobina fundo estrela, que era a bobina do açougue, sabe? Para colocar carne, aquele plástico transparente. Sim. Eu falei, cara, o cara me ajudou também e tudo, eu não vou começar a fabricar isso. Eu comecei a vender as sacolas de alça mesmo, aquelas de alça. Então, eu falei, eu vou fabricar isso aqui, não tinha nada a ver com ele. Para deixar claro aqui, o cara quer copiar, né? Aí eu ia lá e falava, se eu começar a fabricar uma sacola que te vendia tal pra você compra, aí ele, poxa, cara, eu pago cinco contas a mais, eu compro do C. Eu já sabia que ele pagava aquele valor, né? Então, aquela pesquisa de mercado. Aí comecei a falar com um, com outro, com outro. Quando eu vi que tinha umas pessoas que compram, aí eu chegava na entrega e ele, aí, você não trouxe? Falei, tá na hora de largar. Aí comprei as maquinárias, falei, eu vou ter que me dedicar porque eu que vou fazer, não dá pra vir fazer a entrega. Só que eu não sabia que ia trabalhar tanto. Minha esposa grávida de sete, oito meses, do meu filho, e ela fazendo sacola lá com a barrigona, cara, aquilo ali esquenta. Na hora que você vai fechar ela, esquenta demais e você fica puxando assim, ó. Fica puxando e ela vai soldando, soldando. E aí eu e ela fazendo o dia inteirinho e comecei a levar pros clientes. Cara, aquilo dali foi maravilhoso pra mim, cara. Eu comecei a perceber como funciona mesmo a questão da logística de vendas, né? A questão de público, de como você vai lá e vende. E aí comecei a vender, começou a dar certo. Aí cheguei um dia lá, o cara falou bem assim, eu quero cinquenta pacotes de cinco quilos. Eu falei, meu pai do céu. Aí fiz as contas, falei, mano, eu fabrico por dia uns vinte quilos que dá pra fazer quatro pacotes, o cara quer cinquenta, o que eu vou fazer? É. Aí eu falei, não, aí... Esse é um dos problemas, você engatilhou. Aí você tem que fazer aquela scale, não sei se em português é escala. Escala. É, escalar o processo, né? Pra você conseguir cumprir a demanda. Eu não entendia nada de escala. Não entendia nem de empreender praticamente, né? Pra começar. Mas aí assim, a gente que tem uma mente que quer fazer acontecer, vai atrás. Exato. Aí eu liguei pra um parceiro meu, falei, cara, você fabrica aí, fabrica pra mim tantas sacolas, aí quanto que você me cobra? Ele falou, ó cara, eu tiro assim pra te ajudar aí e você ganha pelo menos três reais em cada quilo. Eu falei, tá ótimo, cinquenta, não sei quantas toneladas lá que deu. Aí fui, comecei a fazer uma parceria com ele, comecei a fazer isso daí e tal, tal, tal. Só que, cara, é muito, muito difícil. Pra mim, que já ia ter meu terceiro filho, assim, é uma parada que você fala, cara, eu preciso pagar as contas, né? E não tava dando, porque no começo é aquilo, é a estrutura, é a parada toda. Aí começou já a entrar o sonho dos Estados Unidos. Ali já começou a eu pensar, falar, cara, aí você começa a meter o pau no Brasil, né? Você começa a falar, o Brasil... Quantos anos você tinha? Nessa época aí, eu passei um bom tempo, mais ou menos, fiquei uns três, quatro anos, mais ou menos, me virando. Mas nesse pensamento dos Estados Unidos que você começou a falar aqui agora, até aquele momento, você tinha pensado alguma coisa nos Estados Unidos, você tinha vontade de vir visitar, ou você sempre pensou onde eu vou lá, isso já passou na sua cabeça ou do nada você... Não, sim, eu sempre tive os Estados Unidos como algo muito distante. Eu olhava, falava, nossa senhora, que país é esse, meu Deus do céu. Mas vou lá turistar uma hora. Eu pensava ir com a família, sabe? Minhas irmãs, meus filhos, minha esposa, meu pai, todo mundo. Só que, assim, eu não sei, as minhas irmãs até pensam, mas eu acho que meu pai é muito das antigas, ele não achava, vai gastar, vai converter o real pra dólar. O cara falando, vai mexer no meu bolso não, vou não. Aí eu pensava assim, nossa, será que um dia eu vou? Mas eu falava, não vou não, cara, não tem como. É muito surreal esse sonho aí, deixa pra lá. Tinha adormecido ali, né? Se uma hora estourar em alguma coisa, pode ser que eu vá. Mas ficava ali guardadinho.